A imperatrizense Raquel Carvalho, que luta contra um câncer, está há três dias sem poder sair de casa para fazer tratamento. O motivo é uma cratera que abriu em frente à garagem da casa dela. Eu sou paciente oncológica, estou impedida de tirar o meu carro, de entrar com o meu carro na garagem da minha casa por causa da cratera, que só aumentou. Tem três dias que eu denunciei já para os órgãos competentes e aguardando uma resposta. Raquel mora na rua Dom Pedro II, no centro, e conta que esta não é a primeira vez que sofre com os transtornos causados por buracos em frente à sua casa. A última vez que eles arrumaram, não tem três meses que eles arrumaram uma cratera aqui, aqui ainda resta de material que foi utilizado, você pode ver. E olha o tom que já rachou, acredito que vai só piorar a situação. A situação da moradora se torna ainda mais complicada porque ela não pode utilizar transporte público devido ter a imunidade baixa. Sem poder tirar o carro da garagem por causa da cratera, ela tem o tratamento prejudicado. Raquel não é a única prejudicada por buracos em Imperatriz. As reclamações de condutores que tiveram prejuízos em seus veículos por causa de crateras nas ruas da cidade, por exemplo, tem se tornado cada vez mais frequente. Nessa semana, o motorista acabou ficando com o carro preso dentro de uma cratera na Rua do Cravo, no bairro Planalto, situação que tem se repetido em várias ruas da cidade. Em alguns casos cansados de esperar, os próprios moradores tentam resolver a situação. Foi o que aconteceu na Vila Santa Luzia, em que os moradores compraram entulhos para tampar os buracos da rua. Já os moradores da Rua da Sombra, no bairro Santo Inês, chegaram a interditar a rua como forma de protesto. Nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura de Imperatriz para pedir um posicionamento sobre as reclamações dos moradores e dos condutores, mas não recebemos resposta. Mas de acordo com as informações divulgadas pela Secretaria, o cronograma de tapa-buracos estava previsto para ser realizado hoje em nove ruas da cidade. Já sobre a denúncia realizada no início da reportagem, a moradora disse que hoje pela manhã, o secretário de Infraestrutura, Zigomar Filho, esteve pessoalmente no local e afirmou que o serviço para tampar a cratera será realizado com urgência. Imperatriz Online Imperatriz Online Imperatriz Online Imperatriz Online Ingredatriz Online DIA